Meu nome é Maria Vitória, eu tenho 14 anos, daqui a pouco chegam meus 15, né? Que a gente tá olhando com muito carinho, eu tô muito feliz e ansiosa, inclusive. Sou criadora de conteúdo, eu trabalho com isso hoje em dia e eu gosto muito, muito mesmo. Desde pequena, na verdade, eu adorava gravar com a minha tia. E aí, constelação? Vamos combinar que as adolescentes de hoje estão cada vez mais vaidosas? Aí, meus amores, com a ascensão da internet e tantas dicas de beleza, até mesmo meninas comuns se tornam grandes especialistas. Na minha adolescência, olha como eu era, gente, pelo amor de Deus! Socorro, Deus! Agora, vamos lá, imagina você ser uma adolescente que cresceu cercada por todo o universo de beleza e mais, sendo sobrinha de uma das maiores influenciadoras digital do Brasil. Estou falando de Maria Vitória, a Tória sobrinha da icônica Mari Maria. A Mari Maria é referência no mundo da maquiagem, dona de uma das maiores marcas brasileiras, a Mari Maria Makeup. E desde pequena, a Tória vive imersa nesse universo. Entre pincéis e batons, ela aprendeu a fazer maquiagem com a tia desde pequenininha. A semelhança entre as duas ruivas naturais sempre chamou muita atenção na internet, dos holofotes. E agora, aos 14 anos, a Tória já se destaca e brilha com o seu cabelo ruivo natural. Mas vocês sabiam que ela já está usando até mesmo mega hair constelação? É, nós vamos comentar sobre as mudanças capilares da Tória. Ela que está polemizando, inclusive, no atual reality show da Mari Maria, Mari e as Marias, que retrata a vida da família da empresária. Vamos conversar um pouco mais sobre essa polêmica também. Isso tudo e muito mais você encontra aqui no seu Domingo Curioso, que é o dia neste canal em que eu falo sobre as personalidades públicas. E se é Domingo Curioso, você também já sabe que é dia de palavra misteriosa, a palavrinha secreta que eu deixo no final do vídeo para você descobrir. E deixar nos comentários em breve saberemos quem será mais um vencedor ou vencedora da Starbucks, a caixa com cosméticos recheada que eu envio de presente para o mais engajado do mês. Mas também está rolando o mais engajado da semana. Quem participa bastante nas redes sociais da Estrela e também no canal pode concorrer ao Mimo todo fim de semana. E essa dinâmica é exclusiva para o grupo do WhatsApp, tá? Que está aí na descrição. É gratuito para você participar. É só você clicar no link e solicitar a sua entrada. Tá bom, meus amores? Uma peraíza da gente começar. Não esquece de curtir esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu ainda não tinha pedido 3 minutos de vídeo, quase a Estrela. Eu ainda não tinha pedido para você curtir. Curte esse vídeo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para muito, muito mais. Eu conto muito com o seu apoio e agora se prepara que o seu jornal de cabelo favorito vai começar. Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do seu Estrelando. E falaremos dela, Maria Vitória. A Tória, ela que atualmente está com os 14 aninhos, mas com um pezinho nos 15, tá? Prestes a debutar no dia 14 de novembro, é o aniversário dela. Ela está preparando a sua festa de princesa para os seus 15 anos. Vocês têm noção disso, meus amores? Quem acompanha a Mari Maria, olhem isso, a Tória já vai fazer 15 anos. Parece que ontem mesmo eu estava vendo fotos da Mari com a Tória pequenininha, gente. E a Mari sempre chamou, inclusive, a sobrinha de mini Mari, pela semelhança entre as duas, né? Ruivas naturais. E desde pequenininha, então, que a Tória sempre foi apaixonada por gravar vídeos com a Tia Mari, vídeos de maquiagem, de beleza. E realmente ela foi crescendo e continuou amando cada vez mais esse universo. Olhem que boneca, a família da Mari Maria em geral. Os sobrinhos todos muito lindos. E o cabelo da Tória é muito próximo ao da Mari realmente. Não só em relação à cor, mas também em textura. É um cabelo ondulado, um ondulado bem aberto. Só que o cabelo da Tória, ele afina naturalmente nas pontas quando atinge um comprimento longo. O da Mari ainda consegue manter um pouco mais de densidade. Tem análise completa no canal sobre os cabelos de Mari Maria e várias atualizações para vocês também. Olha que foto mais fofinha dela com a sua irmãzinha Catarina, que é uma princesa. A Cátia já é loura, vejam. Nesse dia, as duas tinham cortado o cabelinho e feito o escovo. O cabelo da Cátia também é um cabelo ondulado. Só que as duas têm ondas bem abertas. Então, a gente pode ver nessa foto de janeiro de 2020 aqui. É aquele tipo de ondulado que bateu um ventinho, você mostrou o secador para o cabelo e ele já alisa. E a Tória sempre foi muito vaidosa com os cabelos também, desde pequenininha. Olhem nessas produções. Ela é criança, já trabalhada no Babyliss para suas fotinhos mais produzidas. Em junho de 2020, a Tória fez a sua primeira mudança no visual. Uma mudança discreta, mas já chegou o bichinho do louro nesse momento, porque ele ataca até mesmo as ruivas naturais. Tá, meu amor? O bichinho do louro não dorme no ponto, não, constelação. Mas foi briga de bichinhos. Por quê? Primeiro ela fez essas mexinhas descoloridas nas laterais, mas depois entrou o bichinho do colorido. Aqui chegou para ficar também, porque ela começou a brincar com as cores nessas mexas. Aí é máscara pigmentante, né? Desbotou, coloca outra cor. O dano é na descoloração, mas na hora de usar a máscara colorida, não. E aí veio o roxo. Olhem a textura do cabelo, igualzinho da Mari Maria quando ela mostra pra gente a transição capilar, né? Mas a Mari usa muito a fonte de calor, então o cabelo estica também. Depois veio o vermelho aí em cor fantasia e aumentou a descoloração na parte de baixo também, isso em agosto de 2021. E rapidamente, como um piscar de olhos, a gente viu a Tória perdendo os traços de criança e ficando mocinha. Olhem o colorido vermelho, rosa, durando bastante também, porque em julho de 2022, com o cabelo dela já bem maior, ela ainda mantinha esse estilo colorido. Que belíssima, né? E cada vez mais parecida com a Tia Mari, como ela chama. Na aparência, mas nos gostos também, né? Nas referências, na influência que ela recebe da Tia Mari e as duas aprontando juntas. Inclusive, em outubro de 2022, teve o episódio que eu já relatei aqui pra vocês, inclusive, em que as duas resolveram descolorir só as duas mechas frontais e tonalizar com um ruivo fantasia mais alaranjado e acabou não dando muito certo. Não gostaram do resultado e foi um trabalho pra tirar, viu? Logo desbotou e aí elas pintaram numa cor mais próxima do cabelo e depois, conforme foi crescendo, o desbotado foi ficando pra baixo também e acabou equilibrando. Em janeiro de 2023, nesse vídeo da Tória fazendo Babyliss, a gente vê que o cabelo dela tava bem longo, mas as pontas que já afinam naturalmente aparecem e também isso é reforçado pela fonte de calor que ela usa constantemente. Tanto pra modelar com Babyliss ou pra deixar assim, no formato liso bem intenso. Gente, que beleza dessa menina, né? Constelação Belíssima! Repita comigo, meus amores! Belíssima! E então foi com apenas 13 anos que a Tória decidiu colocar a Mega Hair pela primeira vez, em agosto de 2023, quase com 14, mas ainda não. E ela colocou não tanto pra alongar, mas mais ainda pra preencher as pontas. Olha como estavam fininhas, ralinhas. E então, tchá! Veio com o Mega Hair, deixando as pontas bem cheias, o Mega de fita adesiva, e eu achei muito natural. Não ficou, constelação, porque acertou o tom perfeito com a cor natural do cabelo dela. Ficou impecável, né? E se ela não tivesse divulgado essa transformação, dificilmente as pessoas saberiam que é Mega. O cabelo numa textura muito próxima também. Olhem nessa foto de setembro de 2023. A gente percebe que deu uma alongada, sim. Porém, o efeito foi mais no preenchimento. E tanto no liso, quanto no ondulado, ficou muito bom. Ficou muito bem mesclado aí. Eu achei bem bacana o resultado. Só que a gente sabe que Mega Hair não é só colocar. Precisa manter também. Então, pra uma adolescente como a Tória, que tem condições, né? Estamos falando de uma garota que, se quiser, tem os profissionais à sua disposição. Um acompanhamento mais de perto pra ela, que tem toda essa exposição na internet. Toda essa ligação com a área da beleza. Até mesmo essa preocupação estética, que inclusive Mari também tem com ela, né? Sobre quem é a Tória. Quem a Tória representa? Está ali na família de Mari Maria, que tem toda essa ligação com a área da beleza. Querendo ou não, a Mari Vitória também, de certo modo, acaba sendo uma marca da Mari. A Mari também vende a Tória. É meio complicado dizer assim, mas a gente falando no mundo dos negócios e do marketing, tudo gera dinheiro. Então, a imagem da Tória também traz dinheiro. Então, ela está inserida no universo ali da tia. Então, pra ela, o Mega Hair funciona bacana, só que não é a realidade da adolescente comum, né? E, sendo sincera, também não é o indicado. O couro, o cabelo e os fios ainda estão em desenvolvimento nessa idade, tá? O fio é ainda mais sensível e pode não suportar o peso do Mega Hair, causando até quebra ou alopecia por tração. Claro que não é o caso da Tória. O Mega Hair está bonitinho, bem colocado na medida. Não tem um peso exagerado. Mas eu estou dando aqui pra vocês uma visão geral sobre isso. Porque quantas e quantas adolescentes se espelham na Tória e acham que é só colocar o Mega Hair, às vezes acabam ali pedindo muito pros pais. E a gente tem que lembrar dos cuidados e manutenções regulares também, né? Que além do custo, pode ser difícil pra adolescente comum seguir corretamente as recomendações. Uma sugestão é o Mega Hair de tic-tac, né? Pra mudanças temporárias e pontuais, sem comprometer a saúde dos fios. E é até um modo mais fácil dos pais conseguirem aí estar ajudando as adolescentes em relação ao autoestima que querem dar uma preenchida nas pontas com o Mega Hair. Tanto que dois meses depois, logo na primeira manutenção, a Tória mesmo resolveu tirar o Mega Hair. Deu uma cortadinha nas pontas e ganhou um pouco mais de volume. E olha só que lindeza! O cabelo dele é muito bonito, né? O cabelo dela é um cabelo longo. A cor é uma joia rara. É um ruivo natural com as pontas mais claras. Mais aí pro laranjinha mesmo, a cor do ruivo dela, né? Belíssimo! O Mega Hair tava trazendo um pouco mais de densidade nas pontas. Só que esteticamente falando, agora sem Mega Hair, analisem. Com esse corte, a gente vê que não há necessidade do Mega Hair pra preencher as pontas. Porque é um cabelo que, apesar de em menor quantidade, é equivalente. Com o corte ficou equivalente à densidade da raiz com as pontas. Colocar a Mega Hair, no caso dela aqui, é mais por querer mesmo, né? Por ela querer ter um cabelo mais cheio. Não por precisar. E tá tudo bem. Porque a gente precisa entender que querer e precisar são coisas bem diferentes. Nem tudo que você quer, você precisa. Assim como nem tudo que você precisa, você quer. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quero conversar aqui com você que está solteira. Você que está solteiro. Venha cá, converse comigo. Sabe aquela pessoa que não te dá atenção? Que é um zero à esquerda? Aquela pessoa que não faz nada por você? Quantos anos da sua vida você já viveu sem essa pessoa? Você precisa dessa pessoa na sua vida? Não. Não. Você não precisa dessa pessoa na sua vida. Agora me responde. Você quer essa pessoa? Um outro exemplo que eu estava aqui mexendo nas minhas redes sociais antes de gravar. Eu li, inclusive. De uma seguidora que comentou no meu Instagram sobre os meus dentes. E disse assim. Estrela, você não precisava mexer nos dentes. Para quem não sabe, eu coloquei facetas em resina nos dentes. Mas são resinas modeladas nos meus dentes. Então não desgastou meu dente. Meu dente natural continua aqui perfeitamente. É que com a luz do estúdio, eu tenho muitas luzes aqui. Constelação diretamente no meu rosto. Para eu ficar bem iluminada para vocês. Então a cor fica mais branca do que realmente é. Mas quem me acompanha nas redes sociais, vê como está a cor certinha. E por que eu coloquei as resinas? Porque eu queria que os meus caninos fossem mais pontudos. Eu não tinha pontas. Eles eram retos. Mas a estrutura aqui da frente praticamente não mudou. Estrela, está igualzinho. Os dentes só ficaram mais brancos. Agora ela disse. Estrela, você não precisava ter mexido nos seus dentes. E eu realmente não precisava. Eu já usei aparelho por muitos anos. Os meus dentes eram alinhados. Não coloquei porque eu precisava. Mas sim porque eu quis. E é sobre isso a gente respeitar as escolhas individuais. E aqui no caso da Tora, ela enquanto menor de idade. Isso tudo também estando alinhado com os seus responsáveis. Em 13 de março desse ano, a Tora sentiu saudades do Mega Hair e colocou de novo. Agora foi para alongar mesmo. Para ficar bem Ariel e com o cabelo mais cheio. Só que não ficou um cheio exagerado. Eu gosto. A profissional que coloca o Mega Hair dela acerta muito. É a Luana Golo. Gostei bastante. Ainda não conheci o trabalho dela. Mas achei bem bacana. Então é esse o estilo de cabelo que ela está mantendo neste momento. Hora modelada e hora bem liso. Como por exemplo, na gravação da abertura do reality show da Mari Maria. E nas fotos de divulgação do reality também. O cabelo bem liso, enorme, dividido ao meio. Está lindo. Virando assim, sua marca registrada aí. Por conta de estar dentro do reality. A Tora, ao longo do tempo, desde criança, quando ela começou a aparecer com a Mari Maria. As pessoas comentam muito na internet que ela quer crescer antes do tempo. Isso também já foi dito à outra sobrinha, a Catarina, quando ela passa maquiagem. Amores, eu vejo que é natural com o tipo de vida que elas têm. O universo que elas estão inseridas. Que desenvolvam essa vaidade mais cedo. E no caso da Tora, isso também reflete uma fase de autoconhecimento. E experimentação típico da adolescente. Da adolescência. O importante é que ela tenha suporte para lidar com isso tudo. Para ser quem ela é agora. E não sentir uma pressão para crescer antes do tempo. Ela também tem sido alvo de críticas no momento. Por conta do reality. Onde está sendo retratada a vida da família da Mari. E as críticas em relação à Tora. Onde seu comportamento reflete uma postura considerada mimada. Por grande parte do público. O que vocês acham da gente ir para São Paulo esse final de semana? A Tia Mari me ligou e chamou todo mundo para ir. E a gente passou o final de semana lá. A gente quem? Ué, todo mundo. Você, seus irmãos e eu. E aí vai todo mundo? Sim, vai todo mundo. E o combinado é a tia Elia? Ah, mas se é aí que vai todo mundo, dessa vez vai ser diferente. Não vai só você, vai todo mundo. E vai fazer o que? Todo mundo lá. Ué, várias coisas. A gente vai passear, vai se divertir. Eles vão conhecer, vão aproveitar os meninos, os primos. Vai ser muito bom. O que vocês acham, gente? Oi, meu amor. Oh, que história é essa que os meninos vão para São Paulo também? É porque toda vez que eu só trago você, a sua mãe fica assim comigo, né? Fala assim, ah, você só leva a Maria Vitória ou a Catarina. Um antigo já me questiona que eu sou dinda dele. É porque é muito, tipo, um lugar de paz pra mim, sabe? Porque os meninos, eles estão sempre aqui. Sei lá. Você não quer vir, então? Você não quer vir? Não. Eu prefiro ficar aqui. Olha, você que sabe. Você que sabe, a escolher é sua. Você sabe? Você decide e me fala. Não sei, tá. Eu resolvi. Eu decido fazer mala e não tem nenhuma roupa minha no guarda-roupa. Você leva minhas coisas embora ou você leva pra casa das suas amigas e depois eu fico sem nada quando eu preciso fazer mala urgente. Desculpa, Tó. Desculpa, nada. Já falei dez vezes, velho. Não dá mais. Olha isso. Tipo, eu tenho cinco roupas no guarda-roupa. É só falar normal, né? Não precisa falar assim. Assim como, velho? Já tem saco cheio. Eu que tô, né? Não dá, velho. Ai, que saco, menina. Não dá. Essa blusa é minha. É natural que o comportamento da Tória gere opiniões divididas, né? Especialmente por estar sendo transmitido aí pra várias pessoas e cada um tem uma opinião diferente. E nós sabemos também que dentro da televisão tem muita cena que é combinada. Tem muitas coisas que são montadas realmente, né? E essa é a nova televisão, né? Também que está na internet. É um jeito de fazer televisão. Então, cenas são criadas pra chocar mesmo e pra polemizar. Mas nós estamos falando de uma adolescente de 14 anos, numa fase cheia de desafios e emoções intensas. Ela é a mais velha aí entre os seus irmãos. Ela viveu mais de perto a crise no relacionamento dos pais. Claro que nada justifica atitudes exacerbadas, né, meus amores? E precisam ser corrigidos, obviamente. E aprender com os erros, porque é também na adolescência que a personalidade, a identidade tá se formando de fato. Mas é importante lembrar que, além da pressão dos holofotes, ela está num processo de autoconhecimento, né? Na sua adolescência. Então, nesse momento, o apoio e a orientação dos pais são fundamentais. Estabelecer regras, falar sobre responsabilidade, né? E mostrar que toda atitude tem a sua consequência. Pra ajudar no amadurecimento dela mesma. Mas, por outro lado, a própria Mari Maria tá sendo criticada pelas cenas que estão indo ao ar no reality. O público tem comentado que a relação entre as duas, a Mari e a Tória, acaba complicando a dinâmica familiar de educação da Tória. Especialmente quando se trata da autoridade da mãe. É como se a Mari e a Maria passasse por cima da autoridade da mãe em alguns momentos. A fala é seulenta, eu acho. Ué? Não, é porque ela era muito comum. Eu sinto falta que ela era muito comum. Mas com quantos anos? Quatro? Não. Até uns sete, um pouco. Aí eu comecei a sair de casa. Tipo, comecei a ter meus solezinhos. E pra casa de amiga e tal. Aí você não sabe. Não sei o quê? Sabe que é filho. Como assim? Mano, tem que já não, ela tá brigando ali. Tá tudo bem, não. O que acontece? Não, o que acontece? Vai depender do nível da briga, né? Vai discutir com respeito. É igual eu e a Vivi. A gente se quebra o pau, mas tá... Tipo, você pode não se dar bem na maioria dos momentos, mas nunca falta com respeito. Eu acho que a questão maior não é essa. Tipo assim, eu acho que a Paula, ela fala que se dá de um conflito. E aí toda vez que tem um conflito, eu sei que você tem que assistir o cuidado. Mas conflito. É, então eu faço... A irmã mais nova, a Cate, também acabou dizendo num episódio que se sente excluída, que é como se a Maria Maria preferisse a Tória. Então assim, são desafios que podem acontecer em qualquer família, mas que fica ainda mais delicado quando há tanta visibilidade e influência envolvidas, né? Às vezes, não que seja, mas às vezes eu me sinto meio excluída pela Tória e a Tia Mari. Mas eu não acho que seja que a Tia Mari prefere a Tória. Mas, tipo, ao longo da vida da Tória, a Tia Mari quis, tipo, ajudar a Tória, porque ela foi a que mais passou dificuldade na separação dos meus pais. Aí ela quis acolher a Tória. Rola esse ciúminho, tá? Tipo, se eu gravo com a Maria Vitória, tipo, ontem eu gravei uma coisa com a Maria Vitória, não gravei com ela, você só faz com a Maria Vitória. Eu falo, eu faço com você. É sempre isso, eu vou fazer. Eu quero, tipo, que as duas fiquem felizes. Eu não tenho ciúmes. Eu não tenho ciúmes. Agora a Cátia, eu não sei. Ela fala que ela tem. Ela é muito ligada à Mariana, desde pequenininha. Elas têm uma ligação muito forte. E essa coisa da aparência ser próxima também, né? Que muita gente acha que é filha. Então, aproxima ainda mais. Eu não tenho um pouco de ciúme? Tenho um pouco de ciúme. E por que a Mari tá deixando isso tudo ir pro ar? Eu acho que a resposta é bem simples, claro. Visibilidade aumenta-se, sim, o nome da marca dela. E dinheiro, né? A gente sabe. A gente tem um exemplo das Kardashians. Sempre há um benefício, obviamente, né? Constelação. E tá tudo bem. A Tória até gravou um vídeo falando sobre luxos que a sua tia Mari permite que ela tenha. Dá uma olhada. Luxos que a minha tia me permite ter. Toda vez que lança um produto novo na marca dela, ela me manda. E são dos melhores pra mim. Inclusive, eu tô esperando o jazinho de sombra ser. Toda vez que eu quero ir pra São Paulo e eu tô com saudade dela, é só eu ligar e falar... Vai, então. Vou morrer de saudade. Quero ir pra São Paulo. Ela vai lá e, tipo, me dá um jeito de eu ir pra São Paulo e eu sempre tô lá com ela. Tem um lavatório no escritório dela. Isso é incrível. Tipo assim, toda vez que eu tô lá... Mesmo que eu esteja com o cabelo limpo, eu vou lá e falo... Lava meus cabelos. Ela faz uma massagem. Ai, gente, é delícia. Essa aqui é a minha favorita, que é simplesmente ter dois primílios anéis, que são os amores da minha vida. Eu amo eles demais. Inclusive, eu tô com saudades. Vocês devem saber que ela tem uma penteadeira imensa. E toda vez que eu tô em São Paulo, eu faço pequenas compras da penteadeira da minha tia. E no closet também, isso é incrível. Toda vez que ela vem aqui pro Brasília e a minha mãe não me deixa ir pra algum rolê ou pra alguma coisa, ela me dá uma ajudinha. Isso aí é um puta benefício pra mim, tia. Gente, a melhor de todas pra mim é que eu tenho a tia. Que é incrível. Vem comigo e grava toda semana. Ela é maravilhosa. Gente, tem mais ainda. Se vocês quiserem, eu faço parte 2. Mas é isso aí. Beijo. Então, assim, meus amores, são coisas de adolescente, né? Ela pedindo pra tia dar uma ajudinha ali, pra mãe deixar ela sair. Nós sabemos que o papel da mãe é fundamental na educação, né? Que a mãe pode ser considerada a mais chata porque é a mãe que impõe as regras e que é a mãe que impõe limites. E são desafios, né? Porque, obviamente, não deve ser nada fácil você encontrar o equilíbrio entre educação, carinho e os limites da vaidade também. A exposição que ela teve com a Mari Maria desde a infância, claro que também intensifica as expectativas sobre o comportamento da Tória, né? Mas, assim, o que eu sinto, né? Porque eu sinto verdade desde quando ela foi pequenininha do quanto a Mari Maria gosta da Tória. Então, é muito difícil julgar, né? As pessoas julgam na internet, mas, gente, com certeza a Mari age com a intenção de proporcionar momentos de afeto e apoio pra sobrinha, que ela sempre teve uma conexão muito grande, até por conta da aparência das duas. Isso já foi dito pela própria mãe da Tória, a Paula, que as duas sempre tiveram uma grande conexão. Falar sobre a minha tia é uma coisa que me deixa um pouquinho sensível, porque ela é uma pessoa que sempre esteve lá pra mim, tipo, nos momentos mais difíceis da minha vida, desde sempre, desde que eu era muito neném. Então, tipo, ela é como uma segunda mãe pra mim, deram muito a ela. Você gosta, fala a verdade. Tem um lado bom de ter exposição. Qual que é o lado bom? Cuidados com cabelos. É, tipo, receber coisas recebidas. É, tipo, receber coisas recebidas. Parcerias, moneys. É, tipo, qualquer coisa. E a parte chata é, tipo, um crush te encontrar pelo seu canal oficial. Eu adoro ficar com ela, adoro, tipo, contar sobre a minha vida. Focar com ela, ela sabe de tudo. É uma pessoa que realmente, tipo, eu sinto pra conversar. A gente passa horas conversando sobre tudo, assim, tudo na vida. Eu acho que você é a melhor tia do mundo. Você acha que você é a melhor? É a melhor tia do universo. É melhor. Eu sou muito espelhada nela. Ela é a minha maior inspiração, assim. Ela e a minha mãe são duas inspirações que eu levo, assim, demais pra vida de mulher. São desafios familiares aí delas que estão sendo expostos, realmente. Falando no mundo ideal, seria encontrar uma maneira de não sobrepor a autoridade da mãe da Tória, mas, assim, trabalhar em conjunto, né? Mostrando que o amor e a educação precisam caminhar lado a lado. O ideal mesmo é que todas as figuras de referência na vida de um adolescente se alinhem. Pra que a mensagem transmitida seja consistente e ajude, de fato, no desenvolvimento saudável. E é realmente um grande desafio, né, meus amores? Vamos acompanhar os próximos passos. Qual será o penteado de 15 anos da Tória, inclusive, que eu já quero ver, de repente, pra gente analisar. Ver também como vai ser o andamento dessa história aí, do reality, com todas essas polêmicas das sobrinhas, que são lindas demais, cada uma com a sua beleza extraordinária, inclusive, ou família bonita, né? Quem é que tá assistindo o reality ou vendo o burburinho aí pela internet? Deixa aí pra mim seus comentários. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, meus amores! Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de curtir, inscrever-se no canal, ativar todas as notificações, se tem o hype pra você, não esquece de hypar, ó, ó. Ó, 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 acho que eu esqueci de dançar na abertura, eu vou dançar aqui, ó. Vem, 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 raipando, vem, vem. Chega no Domingo, pobre, no Domingo Curioso não tem hype? Raipa aí, meus amores! E vamos pra nossa palavra misteriosa de hoje? A palavra é família. Comente a palavra família. Vamos ser sinceros aqui, não seremos hipócritas também. Toda família tem algum xixi, tem alguma coisinha, né, constelação? É porque a nossa vida não é exposta. Porque a gente não faz um reality da nossa família. Porque se fizesse, também tem umas coisinhas aí que seriam, assim, polêmicas. Se fizessem um reality show da sua família, como é que seria, hein? Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia em mais uma edição do Domingo Curioso. É sempre um prazer pra mim te receber aqui no nosso Estrelando. Agora eu quero te ver também nas redes sociais do nosso grupo do WhatsApp. Já tá participando do Estrelando premiado? Dá uma olhada. Você pode concorrer a mil reais em cosméticos ou esse valor no Pix. Você escolhe isso no sorteio final. É o nosso prêmio principal. Mas a qualquer momento você pode ganhar um bilhete premiado. Achou? Levou na hora o prêmio. 150 reais no Pix ou esse valor em cosméticos. A preferência é sua. Todos os bilhetes concorrem ao prêmio final de um mil reais. Tá bom, meus amores? Mais um vídeo preparado com todo o amor e carinho do mundo da sua chanelista de cabelo favorito. Amo vocês, fechou. Muitos beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho